Bem-vindos, bem-vindas à nossa sessão temática de geometria, é um grande prazer que eu convido a professora Miriam Tereschevski para tomar posse aí da sua sessão. Por favor, Miriam. Muito obrigada, bom dia para todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite por ser organizadora da sessão de geometria, feito pela professora Valcy, obrigada Valcy, e parabenizar todo, toda comitê aí e organização em particular, em especial parabenizar a Luciana pelo evento, porque está cada ano melhor, assim, está muito bom de participar, empolgante. E aí agora vamos para a geometria, então sejam bem-vindas à sessão de geometria. Eu quero começar dizendo rapidinho que foi a sessão, por dois motivos. Primeiro, porque somos poucas geômetros no Brasil e acho que um dos objetivos desse evento é melhorar essa quantidade de geômetros por aí, né? Mulheres. E em segundo lugar, depois que eu tinha uma lista, foi difícil escolher dentro da lista quem é que eu ia convidar, porque afinal de contas, todas são maravilhosas, assim, então realmente foi meio desafiante, assim, e vamos lá, né? Vamos, vamos então curtir essa sessão de geometria. E aí, então, temos duas convidadas, a Francielle Conrado e a Juliana Miranda. Eu não tinha uma ordem muito, não tinha, enfim, um critério para definir uma ordem, defini a ordem alfabética, vamos começar com a Francielle Conrado, que é licenciada e mestre em matemática pela Federal do Sergipe, doutora em matemática pela Federal de Minas Gerais, está terminando o pós-doutorado dela agora na UF e recentemente foi contratada já como professora adjunta na Federal do Sergipe. Então, eu vou chamar agora a Francielle para a palestra dela aí de 25 minutos. depois abrimos para as perguntas. Sou eu que faço alguma coisa aqui? A Francielle, você pode compartilhar a sua tela? Já posso compartilhar? a tela. Sim, por favor. Está tudo certo? Sim, tudo certo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por ministrar uma palestra nesse evento, o convite feito por Miriam, no evento que ia em celebração a nós mulheres na matemática, principalmente aí na sessão de geometria, né? Como o Miriam falou, é uma área que tem um escasse muito grande de mulheres, né? Nessa palestra eu vou fazer uma breve introdução aos retruintes. Vou destacar alguns resultados que nos dizem um pouco sobre a geometria e até a topologia desses objetos geométricos e também vou apresentar alguns resultados de caracterização em dimensão baixa, tá? Vamos começar aqui definindo alguns conceitos. O primeiro conceito é de variedade rimaniana com peso. Uma variedade rimaniana com peso é uma variedade rimaniana completa munida de uma função suave, né? Definida na variedade. E aí, há uma variedade rimaniana com peso está associada um tensor que, no certo sentido, é uma generalização do tensor curvatura de Ritch, que é o tensor de curvatura de Ritch, Brack-Emery, né? Você tem uma variedade rimaniana com peso e a função peso F, né? E aí ele está associado ao tensor curvatura de Ritch, Brack-Emery, que é Ritch, é denotado por Ritch F, que é a soma da curvatura de Ritch com a renciana da função, da função peso F, né? Então, nota que se F é constante, o Ritch F, né? A curvatura de Ritch Brack-Emery, conhecido com a curvatura de Ritch. Então, por isso que a gente fala que é uma generalização do tensor curvatura de Ritch, tá? Um outro conceito aqui importante que são generalizações de variedade de Einstein, né? Uma variedade rimaniana com peso, uma variedade rimaniana com peso é dita ser um Ritch soliton, se a curvatura de Ritch Brack-Emery, o Ritch F, ele é um múltiplo escalar do tensor métrico, tá? E nesse caso, essa função F, que até então a gente chamava de função peso, a gente chama de função potencial do Ritch soliton. E aqui nessa palestra eu vou ficar com essa primeira noção, Ritch F, né? Para ser mais curto, tá? Note que a gente observou acima que a curvatura de Ritch Brack-Emery é uma generalização da curvatura de Ritch, da pessoa curvatura de Ritch. Então, a gente observa que Ritch solitons, eles são generalizações naturais de variedade de Einstein, tá? Os Ritch Ritch, que são esses os Ritch solitons com a constante múltipla da métrica aqui positiva, eles aparecem aí como pontos críticos desse funcional energia de Pérouma. Esse funcional, ele é definido no espaço das métricas com funções suaves e números reais positivos. Então, ele aparece aí como pontos críticos desse funcional em Pérouma. Uma outra característica muito importante dos Ritch e o Ritch é que eles correspondem a soluções autossimilares para o fluxo de Ritch. Primeiro, solução autossimilares é quando a família de métricas que dá a solução para o fluxo de Ritch é dada em termos do pullback da métrica inicial por uma família a um parâmetro de difeomorfismo definido na variedade. Então, por ter essa correspondência aí dos Ritch e o Ritch com soluções autossimilares com fluxo de Ritch é que esses objetos Ritch vem sendo bastante estudado na tentativa de entender melhor o fluxo de Ritch. Vamos considerar aqui um Ritch em FG. aqui vamos escrever o Ritch F a curvatura de Ritch Brack e Emory como sendo um múltiplo escalar da métrica do tensor métrico e um desse escalar é 1 sobre 2 tal tal positivo. Então, nesse caso existe uma família a um parâmetro de difeomorfismo na variedade que para ter igual a 0 esse difeomorfismo é a identidade. Essa família a um parâmetro já definida no intervalo de menos infinito a tal e tais que essa família de métricas aqui GT dada por 1 menos T sobre tal vezes o Cubec da métrica G por FI T pelo difeomorfismo FI T ela é a solução fruto de Ritch ela faz essa passão. Note que quando T igual a 0 é como para T igual a 0 difeomorfismo FI 0 é a identidade a métrica inicial dessa família é exatamente a métrica G que a gente tinha fixado aqui no começo do Ritch Ritch Essa família é um parâmetro que é encontrada ela é ela é a família a um parâmetro gerada por esse campo esse campo dada por XT dada por Tau sobre Tau menos T vezes o gradiente da função potencial do Ritch Ritch Além disso se a gente para cada T a gente define F de T a função F de T definida em N na variedade de N como sendo a função potencial do Ritch Ritch que compondo o difeomorfismo F de T a gente obtém essa tripla aqui que é N com a métrica GT que é a métrica que é a solução fixo de Ritch que a gente definiu no slide anterior com essa função F de T nos dá uma família de Ritch Ritch uma família é um parâmetro de Ritch Ritch definida no intervalo de menos infinito a Tau e Tau que o o Ritch a curvatura de Ritch Brack-Emery com respeito a F de T é um múltiplo da métrica GT por essa constante 1 sobre 2 Tau então vamos agora ver alguns exemplos o primeiro exemplo que eu vou dar de Ritch são os mais simples que são os triviais um Ritch trivial é uma variedade Riemanniana de Einstein com curvatura escalar constante positiva e munida de uma função constante nesse caso como a função é constante a curvatura de Ritch Brack-Emery coincide com a curvatura de Ritch e como a variedade de Einstein o tensor curvatura de Ritch é o múltiplo escalar do tensor métrico por essa aqui no caso constante essa constante que é a curvatura escalar sobre a dimensão primeiro observe que pelo teóra de Bomenmeyer todo Ritch trivial é compacto então em dimensão dois os Ritch triviais são amenas de rescalonamento isométricos à esfera com a métrica canônica ou ao plano projetivo também com a métrica canônica uma outra classe muito importante de Ritch Schoenckes é os Gaussian Schoenckes que é o Rn da métrica canônica e dessa função potencial F F de X igual a A sobre 4 vezes a norma de X ao quadrado onde esse A é uma constante I positiva nesse caso o Ritch F ele é um múltiplo escalar da métrica canônica por a constante positiva A sobre 2 uma observação né esses Ritch Schoenckes aí são eles são flat né são variedades humanianas flat né é uma outra classe de exemplos são os cilindros cilindros Ritch Schoenckes que são dados pelo produto de esferas n- k-dimensionais com o espaço euclidiano k-dimensional né aqui essa esfera ela tem esse raio raio igual a raiz quadrada de 2 vezes n-k-1 esse k é maior ou igual a 1 a dimensão da esfera tem que ser maior ou igual a 2 tá essa métrica G é a métrica produto onde é que eu estou considerando a métrica canônica na esfera e a métrica canônica no espaço cloridiano e a função potencial é essa função f de x t igual a a sobre a sobre 4 norma de t ao quadrado onde x está na esfera e t está em um espaço euclidiano rk tá esse a positivo então nesse caso o hit f assim como o caso do Galassian Schoenckes o hit f é um múltiplo escalar da métrica G pela pela constante positiva a sobre 2 agora eu quero fazer é listar alguns resultados que nos dizem um pouco sobre algumas propriedades geométricas e topológicas do hit f e a gente vai considerar um hit f mgf com aqui a curvatura de hit perqm igual a 1 sobre 2 tal vezes a métrica tal positivo e a primeira a primeira propriedade que a gente vai ter aqui eu vou listar uma propriedade que associa a curvatura escalar desse hit com a função potencial o Hamilton o Hamilton ele mostrou que é essa função tal vezes a curvatura escalar mais a norma do gradiente da função potencial quadrado menos f ela é uma função constante e nesse caso muitas vezes quando a gente está trabalhando com hit to win a gente toma essa constante para efeito de cálculos a gente toma essa constante como sendo zero e nesse caso a gente diz que o hit to win ele está normalizado quando essa constante que a gente considera ela é zero uma outra característica muito importante veja eu dei três exemplos acima que foi os hit to win triviais os gaussians to win e os cilindros hit to win e nos triviais eles tem por definição curvatura escalar positiva também acontece isso no caso dos cilindros hit to win curvatura escalar positiva e os os gaussians to win são escalar flat nesses três casos você vê que a curvatura escalar ela é não negativa né você nesses três casos então isso é um de fato ele é um isso é um fato geral a curvatura escalar de hit to win é não negativa tá uma uma questão interessante é que você unindo esses dois itens um e dois né esse dois aqui que eu vou fazer o shen você vê que a função é limitada inferiormente a função potencial do hit to win né consegue ver que ele é limitada inferiormente uma questão importante também é que um hit to win ele não pode ter um ponto de curvatura zero e um ponto de curvatura escalar positiva ou a curvatura escalar é positiva ou a variedade é escala flat né e no caso que é escala flat ela tem que ser isométrica ao rn com a métrica canônica é bom uma outra propriedade que eu acho que é bastante importante é que dada o hit to win a gente tem uma medida associada aí que é uma medida na variedade associada esse hit to win que é essa medida que é a medida induzida por esse elemento de volume com o peso né 4pi tal elevado a menos n sobre 2 n a dimensão vezes elevado a menos a função potencial vezes o elemento de volume da variedade então essa medida é finita isso aí foi mostrado pelo Paulo pelo professor Betânio é outra propriedade essa agora topológica é que hit to win eles tem um grupo fundamental finito isso foi provado pelo Wayne isso por exemplo nos diz que algo como um toro ele não pode ser um hit to win ele não é um hit to win não existe uma função com uma métrica que faça dele um hit to win na verdade mais geral toda a variedade da forma que é o produto de um círculo com qualquer outra variedade ela não é um hit to win uma observação é que esse item 4 e esse 5 eles valem um caso mais geral eles valem quando ao invés de eu tiver a curvatura de hit back-end igual a 1 sobre 2 tal vezes a métrica basta se trocar aqui maior ou igual a curvatura de hit o hit f ser maior ou igual nesse caso o item 4 e o item 5 ainda continua válido tá é vou agora mencionar o resultado que eles sabem de um do comportamento da função potencial de hit to win é é a gente considera o hit to win aqui no caso não compacto né e aqui a função f a função potencial a gente está assumindo que ela está normalizada né satisfaz a igualdade e f igual a tal em vez da curva atriz calar mais o gradiente da função potencial quadrada a gente vai considerar fixar um ponto p na variedade de n e vai considerar a função distância a função distância p é a distância geodésica de um ponto a função r de x da função distância é a distância geodésica de x ou esse ponto fixado p né então nesse caso é quando essa distância é suficientemente grande vale essa estimativa aqui pra pra função f pra função potencial f menor ou igual a um sobre tal vezes r de x mais um c ao quadrado e maior ou igual a um sobre quatro tal r de x menos c ao quadrado essa constante c é uma constante positiva que depende somente da dimensão n e da geometria da variedade dentro da bola de raio 1 então note que por exemplo uma algo que uma coisa que esse esse estimativo aqui pra função potencial nos dá é por exemplo quando a distância aí esse ponto fixado p vai pra infinito ela vai ficando muito distante a função f também vai pra infinito né é uma consequência também é que eu tinha mencionado que a função potencial do heatwink é limitada inferiormente e aí por esse resultado provado pelo cloud e pelo zoo ele é como consequência dele a gente vê que esse ínfimo que o ínfimo de f ele é atingido né por um ponto na variedade tá então é até agora aqui hoje tem algumas propriedades básicas assim mais conhecidas né sobre os heatwink né tanto geométricas como topológicas comportamento da função potencial e agora eu vou mencionar os resultados de classificação em dimensão baixa que no caso de dimensão 2 e 3 os heatwink estão completamente classificados tá o Hamilton mostrou que em dimensão 2 um heatwink tem que ser isométrico ou o plano o plano pediano ou a esfera de dimensão 2 ou o plano projetivo né ambos aqui estão no cometa canônico um outro resultado aqui nesse caso esse resultado é é a união de vários resultados de vários trabalhos desses autores desses matemáticos aqui é que um heatwink de dimensão 3 ele é isométrico ao costar um quociente finito da esfera tridimensional ou do espaço euclidiano tridimensional ou do desse cilindro aqui né a esfera bidimensional cartesiano r né todos com a meta canônica então aí em dimensão 3 essa em dimensão 2 e 3 essa esses são os resultados de classificação dos heatwinkers tá pra terminar pra terminar pra terminar eu só vou agora definir uma quantidade que está associada ao heatwink que ela ela está relacionada com a geometria global do heatwink tá que é a chamada entropia né a gente considera um heatwink né né essa forma aqui o heatwink é igual a 1 sobre 2 tal vezes a métrica né e a gente assume que a função do potencial tá normalizada né ou seja satisfaz essa essa igualdade aqui né então a gente observou e foi provado pelo 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 o professor detang que essa medida aqui associada a a heatwink é finita né essa medida que tem que ela é induzida pelo por esse esse volume com peso né ela é finita então a gente define a entropia de um heatwink esse heatwink como sendo denotada por 1000g e é o log da medida de m dessa medida nil de m tá um 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 exemplo é que a entropia do desse gaussiã chuink que do gaussiã chuink é zero tá entropia do gaussiã chuink é zero e o Iocota ele provou que a entropia de qualquer gaussiã chuink ela é não positiva né ela é menor do a zero então a gente pode se perguntar se existe um outro heatwink que tem entropia zero e aí então o Iocota ele provou que ele ele provou um resultado bem mais geral em particular responde essa pergunta ele provou um resultado bem mais geral que nos diz como essa entropia está envolvida com 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 a geometria global do heatwink né ele provou esse resultado ele provou que existe um epson que depende só de n tá uma opção positiva tal que todo heatwink com entropia maior igual a menos epson é igual a epson note que isso em particular nos diz que por exemplo um 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 ele não pode ter entropia próximo do zero e uma consequência desse resultado é que um 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 se somente se é é é esse então isso responde em particular responde a pergunta se existem outros outros heatwinks com entropia zero não só o então é ao meu ver eu eu listei aqui todos os resultados mais básicos sobre heatwinks principais não são básicos principais e espero que tenha vocês tenham entendido aí alguma coisa e muito obrigada muito obrigada Franciele palminhas aqui né foi muito legal porque realmente foi o nosso primeiro dicionário de heatwinkers eu me enrolo para falar shrinker desculpa então agora vou abrir para as perguntas vamos ver se alguém tem alguma pergunta eu não consigo visualizar todos então se alguém tiver fala assim sai falando no chat não temos perguntas Crisia eu tenho depois de Crisia Oi Crisia você é maravilhosa Oi Crisia tudo bem tudo bem eu acho que já assisti essa palestra na Fran na UF né e posso dizer que não foi essa palestra foi parecida né foi só essa foi a introdução da palestra pronto pronto não é que eu sabia que era algo familiar mas é sempre é sempre um prazer né escutar a Fran eu falo para ela que ela explica muito bem né que acho que a primeira palestra que ela deu lá na UF foi uma palestra que eu posso dizer que entendi 90% né que a gente normalmente vai com a sensação de que vai entender só 10 né lá eu entendi 90 então é um progresso e tanto é mas na verdade é uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo de você responder é que o último resultado que você comentou sobre a a garantia de que só existem aqueles né aí eu queria saber se você pode dizer assim em linhas gerais como é que qual foi a ideia da prova para garantir que existem só aqueles eu estou perguntando isso porque eu normalmente percebo que alguns trabalhos quando tem que garantir que só existem aqueles objetos que satisfazem aquilo cada um demonstra de uma forma diferente aí de repente para melhorar a pergunta qual técnica que o autor aí usou para garantir existência só desses objetos então a prova desse resultado ela é bastante assim complicada ela primeiro foi provada para quando a curvatura de hit era limitada inferiormente tá foi primeiro provada para quando a curvatura de hit era limitada e isso também foi provado pelo Iocota e depois mostrou no caso geral mas a ideia foi usar o método de volume reduzido a ideia é basicamente essa se você quiser eu posso mandar os dois artigos de Iocota assim gostaria gostaria mas a ideia é que eles usam o volume reduzido ótimo beleza tá ótimo muito obrigada temos mais perguntas lá no youtube não temos perguntas já avisaram aqui eu tenho uma rapidinho assim você fez uma definição aí de uma g de t que era 1 menos t sobre tal pullback de g né assim você isso é um padrão você pode definir uma uma família de de métricas é baseada em em pullback por exemplo de um se pegou uma família é um parâmetro poderia ser um fluxo né então se você pega um fluxo faz o pullback de uma determinada métrica ou semimétrica isso funciona acredito que funcione para semimétrica também não sei é e o que que o que que isso lhe dá no sentido no sentido geométrico do 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 seu sistema o que que isso então é que aqui é não sei se você não estou aqui que essas né essa família que é um parâmetro de métrica ela foi definida de modo né que ela satisfaz a equação do fluxo de hit e essa parte que eu mencionei aqui é a demonstração exatamente a demonstração que a todo hit-to-ring que está associado a uma solução autossimilar para o fluxo de hit né é é exatamente isso ser autossimilar uma solução ser autossimilar quer dizer que a família de métricas ela é dada pelo kubeck de uma família a um parâmetro de difiamorfismo entendeu e e e aí essa família que a gente encontrou aqui na verdade isso que eu estou e essa parte aqui é a demonstração de ser de estar associada a uma solução assim lá né e essa família aqui essa família de difiamorfismo é a família gerada por pelo por esse campo x t é dado como um múltiplo do gradiente da função potenciada é a pergunta é isso é isso é você consegue estender esse tipo de definição para uma métrica qualquer e para qualquer tipo de família um parâmetro sim pode se pode filmorfismo você sempre pode né fazer kubeck de métricas né sempre pode né ótimo e vai ser uma métrica vai ser uma métrica né humaniana na variedade do contradomínio então a gente sempre pode estar fazendo aí kubeck de métrica se a gente tiver difiamorfismo ok e aí a gente já tem a garantia né do fluxo de campo né que a gente já tem a garantia da existência desse dessa família de difiamorfismo né ok e essa ela satisfaz tudo que a gente precisa você precisa com certeza obrigada Franciele muito bom bom acho que encerrou também nosso tempo de perguntas agradeço de novo Franciele muitos elogios também no chat foi muito bom assim te ouvir falando realmente como a Crisia comentou com bastante calma e tudo muito ah tá ah tá tudo legal assim né e agora então palminhas aqui né estão mandando palmas para ti vamos para o sorteio então né Luciana é isso vamos vamos eu posso falar aqui né sim por favor bom vamos lá Marisa sim vou compartilhar aqui a tela eu coloquei o nome das pessoas que estão participando que não foram sorteadas em sessões anteriores agora do evento e que não são as palestrantes nem organizador de sessão nem equipe de apoio se tiver faltando alguém avisa se eu sortear alguém que não que não está mais na chamada eu sorteio outra pessoa então aqui a gente tem 18 pessoas o livro a ser sorteado também da SBMAC é o análise de sensibilidade topológica teoria e aplicações então vamos sortear 15 15 é Vitor Hugo Vitor Hugo tá por aí é avisa se você tem endereço para receber o brinde no Brasil por favor ah ele tá aí ainda é você tá você tem endereço no Brasil Vitor deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele que às vezes a internet não consegue responder bom é é ele parece que tá online mas não tá respondendo bom vamos dar continuidade às palestras e se ele não responder até o final da sessão a gente sortear de novo beleza ok valeu então tá vamos passar agora para a próxima palestrante que é a Juliana Miranda a Juliana ela fez o bacharelado dela na Unesp de Rio Claro em Matemática licenciatura em Matemática pela Faculdade Oswaldo Cruz São Paulo o mestrado e o doutorado dela na Federal do Amazonas sendo que no doutorado ela teve um período sanduíche de um ano na Universidade de Milano Milão na Itália e hoje é professora da Universidade Federal do Amazonas então contigo Juliana pode compartilhar tua tela por favor e 25 minutos aí bom dia é um prazer estar aqui com vocês agradeço muito o convite da Miriam em especial da Luciana e de toda a comissão organizadora e gostaria de parabenizar também pelo evento já está compartilhando sim já está compartilhando antes de iniciar a falar sobre esse trabalho é eu acho importante também a gente comentar né que é sobre o foco do evento eu acredito que todos nós aqui o nosso foco de área profissional é a matemática em todas as suas variadas áreas e nós estamos aqui também para falar de um desejo nosso de mudar